A CIDADE NO BRASIL 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 IO Não, não é. Eu sou um amigo. A sua nova Uagan. E você, quem é? Miss Afue. Oh, Miss Afue? Como você está? Tudo bem? Você está certo, a memória me faz desfáculos há tempo, muito ocupado. Eu porto não só as coisas do Guenique, mas eu as porto nas mãos, mas eu as porto no dos. Você está terminando. Sim, Toto. Você não vê Uagan? Uagan, é verdade que ele é muito preocupado neste ano, mas nós nos chamamos de tempo. Você tem seu número, você pode lhe chamar. Claro, não é complicado. Você tem de coisa a notar? Então, 27, 40, 30 e 27. Obrigado, Toto. Não, não é. Obrigado. Vamos, vamos. Obrigado. 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 Vembroucai a sua suíte. Eu não sei o que tem a de fazer na casa. Não é nada. Ah, é a Vienne. Então, Vienne. Como você vai? Eu estou feliz de te ouvir. Você está no village? Você recebeu meus cadeaux? Não. Dicas para você? Você pode. Para você. Para você. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza, meu Walkman. Você está no trabalho? Eu estou com certeza, eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Alô maman? Você pode me apelar no português? Como você não chega? Por que você me apelar no português? Você vai nos ouvir, não? Sim, sim. Você chega logo. Maman, você deve vir aqui. De qualquer forma, eu tenho que pesa apenas 10kg. Sim, ela não nos dá para comer. É só que ela nos dá, maman. Se é só que ela nos dá, você sabe que ela não era grossa antes. Sim, maman. Maman, eu espero que você tenha tudo a pratar. Se você vira, você vai acabar com ela. Sim, maman. Sim, maman. Sim, sim. Sim, sim. Sim, maman. Sim, sim. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Sim. Vamos lá. Sim. 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 Deixa a ver, vai te deixar. Minha chérie, a ver, é muito forte! Vou colocar você em stand-by. Surtout que você vai continuar, você vai ser pressionado. Ok. Vamos ver no weekend, eu vou te explicar em muitos detalhes. Ok. Você sabe que eu sou uma grande affairinha. Ok. Quem vai se negar? Abidjan está aqui. Nós todos estão fazendo a formação. Ok. Est-ce que eu tenho suficiente de jetons para ir navegar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você falou isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Você está comendo com a sua filha de vizinha. Mas lá, eu não falo. Ela não vai se sentir pressionado de ver se sentar de fora. De uma espécie de imbeciles. Olá? Sim, olá? Você diz o quê? Você diz o... Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora, se você me chamar, você vai perguntar sobre o meuble, a tv, e, que eu saum? E, que eu saum? Mas. Você está comendo? Não, não. E aí O que você sabe muito mal? Você me diz que você tem muito interesses Eu sou a mulher que eu tenho muito interesses Eu sei, eu sei tudo isso Não é que você vai ser tão jovem Não é que você vai ser tão jovem Não é que você vai ser tão jovem Casse 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 Como você vai? Como você vai ser tão jovem Goun, sempre tão jovem Inusível Goun Deux amigos não se encontram por azar Eu parie que você vai Cheio da princesa Yaba ou Mati Vem que eu te mostro o secret de minha jeunesse Como você vai ser tão jovem Cheio da princesa Cheio da princesa Cheio da princesa Diz-lui que seu gole Ah, que bom gole? Não é que você vai ser tão jovem? Que bom, não é que você vai ser tão jovem Não é que você vai ser tão jovem Deu a jovem, deu a jovem 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 Cone Você sempre é tão jovem Deu a 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 jovem Ah, monsieur e dame Feio, tu te joies a nós? Não, não Méssie Eu juntarei a jovem Deu a jovem Ah, ok D'accord D'accord Deu a jovem Deu a jovem sem salutar Wagan. Ok, boa noite a vocês. Uma carta que vai ser muito útil para a conquista de Wagan. Diz-me Wagan, quem é essa filha? É uma amiga da minha mulher. Bom, eu vou entrar, vamos nos vermos outra vez. Wagan, por favor, eu não tenho vontade de te falar. Essa é de me compreender, essa de me compreender. Mas não, eu não tenho vontade de te falar. Então, o que é de neuf? Bem, não há nada de mal. Você sabe, Michel a divorciado antes de ti. Por quê? Mestre quitte ao trabalho no dia, ele perguntou a sua beira-feira quantos garçons ela conheceu antes de se casar. Ela começou a contar, até que ela disse 80, ela disse, ok, vai, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Irmã, go, eu vou falar uma coisa sozinha, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, filha, duas beiras, por favor. Quando ela legal são fraimentas, elas são excelentes à boas, faça como se Iaba estava lá quando ela não era lá, no serviço. De toda forma, eu sei que o teste, Não há nada. É uma pena fave. Desculpe, se você lhe viu. Porque você tem que ter um co-cou. É como se, no dia de sua nação, Deus decidiu colocar a pôté na terra de Zubé. Ele tem que ter essas histórias. Sim, assim. E essa, por favor, te casse. E então, diz-me. E essa história de crédito? Você tinha dado dinheiro para os filhos? Eles te lhe remboursaram? Mas, nunca. Não é possível. Eu mesmo queria traduz-la em justiça. Mas não, mas eu me en charge. Eu vou me encher, mas eu vou me encher. Obrigada a obrigada. Você vai dar salão, amor. Obrigada, meu amigo. Obrigada, meu amigo. Obrigada, meu amigo. É um pouco. Eu acho que apenas essa cerveza, nos encontros, e um outro dia, você vê uma Yabá. Quando você ver essa Yabá, eu te disse, é uma inteligência para você. Eu sei que... Não é um pouco. Não é muito bom aqui. um um tempo é tudo bem quando eu estou confiado quando eu estou estressado por essa velha de... cad've com que eu não sei não é tudo saufa não é tudo saufa não é tudo saufa ó essa tonga vai mudar o que é quando eu imagino que é essas sendras que cae com chiche Já, eu vou à seu coté. Não, Félix, me sísse-toi. Não é a solução. Pense a uma estratégia para se recuperar. Sim, é isso. Não é a estratégia para se recuperar. A estratégia para se recuperar. Eu vou fazer justamente a você e a minha vida. Que você quer dizer? Não, Félix, me diz. Você quer dizer? Certo? Não, não. Mas ele não aceita. Não tem o nome. Allô? Pohagan! Que plazio de teu prédio. Tu me mandou no restaurant. Não se fala. Não se fala. Ei, Chilhery. Não esquece de ir ao vivo com os jovens da casa. Não, não será possível amanhã, eu tenho um tempo muito carregado. Você sabe que às vezes a batalhado para fazer o encontro? Escute, eu tenho uma reunião muito importante sobre o Miragi da Vá. Você sabe que esse projeto me tia em coração? Vamos lá em outra vez. Ok. Escute. Isso faz um tempo que você entende. Eu sei o trabalho, mas a família é bom. Ok, você vai ganhar, ok? Vamos lá na escola. Vamos lá na escola. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pessoa. Baty! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Notamenteaz. pop 3,5-6 met cards. icul sei. Bênus. Não, não vou lá. Não vai ser chegando. Não vai ser chegando. Mas você aprende a me mentir. O que você me diz? Tente-te quando eu falo. Em geral, eles dizem que é uma mulher, uma mulher. Mas você mentiu tanto que você começa a se parecer com seu pai. Aqui eles dizem que é uma mulher, uma mulher. Não sei se que você mentiu. Você vai ter um foio. Você vai me encontrar aqui. Você vai me encontrar aqui. Você vai me encontrar aqui. Isso é isso, meu amigo, meu querido? Isso é o que eu tento fazer. Minha mulher veio e ela está na casa. Eu estou certeza que ela está ainda cria com a mulher. Em casa. Mas por quê? Não vou esperar, como eu prometi a minha mulher. Eu vou repartir. Eu prometi a minha mulher que eu não iria para ela. Porque ela é para ela. Ok. Mas você vai me encontrar aqui. Valeu, cara. Isso vai para você. Sim? Obrigado. Você pode... Sim! Écoute, não é a companhia. Ei filha, não há mais nada. De qualquer forma, eu me faço desfixão. Eu vou lhe chamar. Chérie? Aqui está a melhor era que eu tinha que me mancar. Como você vai me manter? Muito obrigado! E como está passando? Muito bem. Ah, ok. Oh, chérie, eu estou meio fatiguada. O couveu é pronto. Tu passes à table, agora. Eu não tenho nada a peixe. Eu sou coche à minha marcação preferida. E isso significa que tu não comptes comer comigo? Eu não m'attends mesmo. Supe-me a peixe agora para terminar. Com isso, meu trabalho é muito bom. Ela vai encaixar. Ela vai encaixar essa jaimoa. Olha o modelo de fil. Mas é muito bonito. E aí? Oh, meu secret. Eu sou à minha casa e pensei a você. E aí? Acabela! Acabela, chérie. Ouve-me a porta, s'il te plai. Acabela! Mas ouve-me a porta. Você vem ou não vem? O que é tudo isso? Mas vem! Quem pode te chamar essa jaimoa? É só um pouco, chérie! Esa pode ser tão chérie de boas. Com isso! Comenta! 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 O que você acha? Que se está aqui? Não, essa você, onde você acha? Mas não, não! Não, não deixa a vergonha de um e deem! Faz quantos anos que estamos juntos? 20, 20, 20, 28, 20, 20, 30 30! 30! Tanto que estamos juntos! Não, não, não! Seu como está aí, está bem! Tu me amas fanar? Eu te faço um filho? Eu faço o que? Tu as pris todos os bons jogos? Quando diria-se? Não sei se fazer o que eu falo. Eu estou lá. Franchamente, você não sabe nem de qual você fala. Nenhuma coisa. Eu não sei de qual eu falo. Eu não sei de qual eu falo. Estes que você me conhece? Eu, 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 eu. Eu, naa, eu, 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 a gente conversa com o Q demonstrating. Eu? Eu? Eu, você conhece? Eu. Eu nunca me pudei com o senhor, nunca! Eu nunca cançoe. Você conhece os queira que está a marcha? Eu, eu, eu? Eu, eu primeiro. Eu? Você acabou de me divertir. Eu primeiro da dinastia Gounique. Eu, primeiro. Eu, primeiro. Eu, primeiro. Você não sabe o que as pessoas que entendem o primeiro? Eu antes de te te me molestir. Quem? Eu? Eu agora de te me molestir. mas não é muito mais eu quero dizer que você precisa de uma doença a uma doença não pode me matar não pode me matar eu sei o que você faz você tem que matar mas se você é fatiga, você vai não ter a doença você vai falar é meu nome o campeonato, o MUTC ele vai começar as jovens vou falar é meu nome Eu vou te dar para comer. Certo, não sei, agora não sei, não sei, não sei. E ele disse que eu vou te dar para comer e eu não vou. Fui, fai. Fui, fai. Fui, fai, fai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho